E furar fila de vacinação contra a covid é crime de corrupção e ainda pode contribuir para a morte de pessoas vulneráveis à doença. Quem afirma é um professor de medicina que trabalha na pesquisa da Coronavac aqui em Mato Grosso. O médico infectologista ainda explica o motivo dos grupos prioritários serem imunizados e por que grávidas e menores de 18 anos não receberão doses do imunizante neste momento. Em Cuiabá, desde 18 de julho de 2020, a infecção por coronavírus aumentou 782% em crianças, 844% em jovens entre 20 e 29 anos e 1.169% em adolescentes. Mas no mundo, pessoas menores de 18 anos e grávidas não serão vacinadas contra a covid. Como a covid, em lugar nenhum do mundo, se mostrou um problema no público menor de 20 anos, esse público não foi incluído, porque não se tinha necessidade de vacinar esse público, porque esse público é o que menos morre. Isso não quer dizer que, num segundo momento, esgotando a vacinação para os grupos prioritários, esse público não possa ser contemplado. Já a quantidade de idosos cuiabanos que pegaram o coronavírus cresceu, desde o ano passado, 347%. Mas as pessoas idosas estão entre os grupos prioritários na vacinação contra a covid, assim como os indígenas e os trabalhadores da saúde. Até dentro dos profissionais de saúde teve uma prioridade também. Primeiro, os profissionais que lidavam diretamente com a covid. Você vai vacinando o público que mais padece pela doença, pela covid. Disparado, o grupo que mais sofreu e mais morreu foram os profissionais da saúde. Então, esse grupo teve prioridade. Por duas razões. Porque ele morre mais e, segundo, que ele precisa estar vivo para manter a saúde funcionando. Pelo Brasil, há reivindicações para que outros grupos sociais, como policiais e jornalistas, com grande circulação diária entre diferentes pessoas, tenham prioridade na vacinação contra a covid. Nesse primeiro momento, eu não concordo que deva ser por categoria profissional. Acho que tem que ser idosos e comórbidos. Pessoas que têm diabetes, pessoas obesas, obesos mórbidos, né? Pessoas que têm doenças pulmonares crônicas e assim por diante. Eu acho que essa deve ser a escada. Depois que se vacinar todo esse grupo de risco, profissionais da saúde, idosos e pessoas com comorbidades, aí deve-se criar um plano por categorias, creio eu, né? Outro critério que define os grupos prioritários na imunização é a quantidade de vacinas disponíveis. Não há fábrica, não há indústria alguma capaz de fabricar de modo instantâneo vacina para toda a população prioritária. Então, não existe essa capacidade em indústria farmacêutica nenhuma. Então, como se vai fabricando aos poucos, você vai vacinando o público que mais padece pela doença, pela covid. Nos últimos dias, aumentaram as denúncias de pessoas como profissionais de saúde que até agora não conseguiram receber a primeira dose da vacina contra a covid. Enquanto outras pessoas que não fazem parte de nenhum grupo prioritário já estarem imunizadas. Para o professor pesquisador, os furafila contribuem para a morte de pessoas, além de outros crimes. E isso também é corrupção, né? A gente fica tão indignado com os políticos que deixam faltar oxigênio, mas a gente, numa oportunidade, vai e fura uma fila. Quando você fura a fila, você tem que entender que se algum profissional de saúde ou algum idoso pegar a doença e morrer, você é culpado por isso. O pesquisador ainda esclarece, vacina salva vidas, porque diminui a transmissão e os sintomas das doenças. Eu vou usar uma analogia que vai ficar claro. Então, vai ter um dilúvio no planeta Terra. A maioria das pessoas sobrevivem, por causa que boa parte vai morrer. Então, é o paralelo com a covid, né? A maioria das pessoas vão sobreviver, mas muitos vão morrer. Aí é criada uma arca de Noé. Você recebe o ingresso para embarcar nessa arca. Se você embarcar, você tem 50% menos chance de se molhar, 78% menos chance de se machucar e 100% de chance de não morrer. Você embarca ou não na arca? E segundo o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região, os trabalhadores dos serviços de saúde que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais, estão contemplados com o direito à vacinação, de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Cuiabá. Veja bem, não disse aí em relação ao que definiu o Ministério da Saúde, mas em sim, no caso aí, as diretrizes definidas pela Secretaria Municipal de Cuiabá. A profissional citada na reportagem é fisioterapeuta devidamente registrada.